Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos hoje iniciando mais uma aula, dia 14 de 12 de 2021, que tem como título, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Esta é a lição de número 7 da CPAD. Nosso texto áureo diz, Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, João capítulo 4, versículo 24. Essa passagem todos conhecem, que fala sobre a mulher samaritana. Verdade e prática, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 32. Não vamos ler para não tomarmos tempo, os irmãos, eu recomendo que os irmãos leiam em suas residências. Objetivo geral da lição, conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Objetivos específicos, conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. Introdução. O Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. É importante nós salientarmos também que este tema da nossa lição de hoje refere-se ao culto que acontece no templo. Não é um culto que você faz no seu dia a dia, no seu lar e em outros lugares. Especificamente, a lição trata de cultos realizados nas igrejas. Você pode também fazer seu culto na sua casa. E você faz também conforme a liturgia que você entender melhor para a sua residência. Mas, especificamente, essa lição é sobre o culto nos templos, principalmente nos templos da Igreja Assembleia de Deus, que é a igreja que nós fazemos parte. Mas temos, pelo menos, uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo dá a base, e é com a base nesse exemplo que vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. O culto pentecostal, liberdade e reverência. Esse é o nosso primeiro tópico. Subtópico 1.1 A flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. O Novo Testamento, por exemplo, ele não trata especificamente de liturgia. Nós não vemos isto presente no Novo Testamento. Em muitas igrejas, elas adotam liturgias diferentes. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto. Inclusive, o culto que é realizado aqui no Brasil, por exemplo, é diferente de um culto que acontece na África e em alguns outros países do mundo. Na África, por exemplo, nós temos culto que pode durar entre seis e oito horas. E os irmãos estão lá pulando, glorificando a Deus e é bem diferente da nossa cultura. Temos cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, também ortodoxas, e algumas protestantes. Como, por exemplo, a Luterana. A Luterana tem uma liturgia parecida com a igreja católica, por exemplo. Temos também o modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. É o que acontece com a nossa igreja. Na fundação da nossa igreja, vieram os missionários suecos, mas os irmãos que deram continuidade, os que foram pastores da nossa igreja lá no passado, após a chegada da igreja, após a inauguração da igreja, onde houve início da Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, muitos pastores nem sabiam ler direito. Nós tínhamos muitas pessoas que eram analfabetas, mas mesmo assim a igreja cresceu de uma forma tão especial que nós vemos o milagre de Deus acontecendo, justamente porque a igreja é a obra do Espírito Santo de Deus. Não se deve associar o rigor da liturgia e do culto judaico com os vários sistemas, de cultos cristãos. Tem pessoas que querem imitar a liturgia do culto judaico nas igrejas evangélicas, aqui no Brasil, por exemplo. E nós não devemos associar esse rigor dessa liturgia do culto judaico com os nossos cultos. Também não devemos engessar o ritual cristão em nossos templos. Porém, essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. E o que nós vemos hoje, por exemplo, é que já existe bar gospel, que toca sertanejo, serve o x-pentecostal, ou serve o x-eva, o x-eva, feito de costela. Aí tem a balada gospel, tem a boate e bar. E, no meu entendimento, isso não é modelo ou ritual de adoração a Deus, de cristãos adorarem a Deus. Está mais para uma diversão do que para uma adoração a Deus. Subtópico 1.2 Oculto O termo culto é sinônimo de adoração e o nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego, latria, que quer dizer serviço, adoração. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Aí temos presente aí o verbo grego, latreio. Latreio, adore. A septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico, avodá. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos eveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados, que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês, essa instrução de Deus para o povo judeu, que havia passado um tempo escravizado e Deus o havia libertado. Essa palavra, ela aparece com esse sentido três vezes no Novo Testamento. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Romanos capítulo 9, versículo 4. Você pode ver também em Romanos capítulo 12, versículo 1, e Abacuque capítulo 9, versículo 1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. E essa adoração do culto pentecostal, ela também não tem uma liturgia expressa na Bíblia, mas é o que nós adotamos. E claro, que quando vocês se reúnem, tem salmos, tem profecia, tem falar em línguas. Isso é natural, é o normal em um culto pentecostal. Existem alguns excessos? Existem. Mas também nós não podemos trazer essa limitação total. Temos que deixar o Espírito Santo atuar e esperar que a bênção de Deus continue sempre presente em nossos cultos. Subtópico 1.3. A reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Os anjos, quando eles adoram, eles estão sempre adorando na presença de Deus e eles sempre dizem, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E nós temos que adorá-Lo, glorificando ao Seu nome. Isso significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade de Deus. Por isso, deve ser oferecida com reverência. E aí, em 1 Coríntios 14, versículo 40, Paulo diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. O culto tem que ter uma ordem. A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito aos profetas. Você vê que eu coloquei uma interrogação nessa questão aí do reteté. E existe uma polêmica muito grande com relação a isso. Nós não iremos entrar nesse detalhe. Mas não quer dizer que nós condenamos essa alegria, essa forma de adoração. O que me preocupa é quando existe apenas isso e não tem palavra. A palavra pode provocar um avivamento, pode provocar uma alegria entre o povo, pode. Mas, às vezes, tem pregadores, até renomados, que chegam e só querem fazer movimento. E isso não é o ideal para um culto. Por isso que Paulo diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É verdade, é um diálogo de Deus com o povo. É um momento de reverência. Você, quando está num culto, está conversando com Deus, está dialogando com Deus. Porque tem louvor, tem oração, tem salmos, tem leitura da palavra, tem pregação, tem adoração, tem glorificação. Tudo isso faz parte do culto. Havia, acima do púlpito do templo, da sede, da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo, guarda, aliás, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Essa era a base do versículo. E hoje, alguém duvidaria que se o rei Salomão fizesse, vivesse em nossos dias, a mensagem seria, desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. É bem verdade que algumas pessoas vêm para o culto, mas estão, às vezes estão a trabalho, mas ele prefere estar na igreja e tem que ficar antenado no celular. Algumas, às vezes, saem, deixam alguém doente em casa, aí terminam de ficar ligado no celular. Mas o ideal é que você chegue na igreja, desliga o celular. O centro do culto pentecostal. Esse é o tópico 2 da nossa lição. O centro da nossa oração. Subtópico 2.1. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. Existem algumas pessoas que dizem que nós não falamos de Jesus, não falamos de Deus, apenas do Espírito Santo. E o pentecostal dá muita ênfase ao Espírito Santo, ao falar em línguas, à profecia, àquela glorificação ao nome do Senhor. E eles começam a acusar que nós não adoramos a Jesus, mas o nosso culto, ele tem a presença do Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós adoramos aos três. E essa história, ela surgiu, e inclusive alguns usam como uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. o montanismo foi um movimento cristão fundado por montano de 156 a 157, eu não vou aqui julgar também o movimento, mas que se organizou e difundiu em comunidade na Ásia Menor, em Roma e no Norte da África, que eles davam muita ênfase ao Espírito Santo, eles adoravam o Espírito Santo. E por isso que muitos procuram nos chamar até de montanistas. tratam-se de uma interpretação, como eu já falei, equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. E a mensagem que sempre pregamos, que escutamos e que falamos é que Jesus é o centro de tudo e coloque Jesus no centro de tudo, deixe Ele entronizado na sua vida, Ele é o centro. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito São. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus trino. Esse é o padrão ensinado das Escrituras. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Subtópico 2.2 Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. O assunto de 1 Coríntios capítulo 14 é a adoração. O apóstolo Paulo orienta. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Essa expressão paulina se refere aos cultos, reúnem. A exaltação paulina, a comunidade cristã de Coríntios nos ensina muita coisa sobre o culto. O culto não era entediante e nem consistia no pregador falando para um rebanho atento e silencioso. Pois havia uma interação dinâmica de compartilhar. Existia o compartilhamento. Compartilhar e adorar a Deus. Não há instrução paulina, aliás, nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Os dons do Espírito Santo estão para todos os cristãos. Todos que querem e que buscam os dons do Espírito Santo, esse dom está para todos. Não somente para o pastor, para o pastor, para o líder, não. para todos os irmãos, todos os crentes que buscarem os dons espirituais, Deus dá a cada um livremente e de graça. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Subtópico 12.3 Característica Pentecostal Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. É interessante aqui observar que existia o templo judaico e existiam também as sinagogas. Sinagogas não eram só frequentadas por judeus, mas também por gentios, onde eles iam lá para aprender, para escutar a palavra, porque existia leitura da palavra, oração, ensinamento e por isso que muitas pessoas iam às sinagogas. Essas reuniões eram importantes porque faziam com que o povo se aproximasse mais da palavra, até porque naquela época não existia Bíblia impressa. era na sinagogia que você tinha conhecimento dos milagres, do que Deus tinha feito ao povo de Israel e mantinha-se a tradição entre o povo de Israel. Embora muitas características viessem delas, os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas, embora muitas características viessem delas. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também entre um homem pobre com roupas velhas e suja. Tiago, capítulo 2, versículo 2. Tiago estava alertando a igreja para não fazer acepção de pessoas. Tanto vai ter um doutor como vai ter que inclusive se veste muito bem como vai ter uma pessoa que é mais pobre e que se veste com uma roupa que é a única roupa que tem, uma roupa mais suja e até fraquinha, mas você não pode fazer acepção de pessoas porque Deus não faz acepção de pessoas. A igreja tem que agir e tem que atuar como uma igreja para todos, abraçando a todos. A liturgia nos cultos constava de oração e cântico. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. E o próprio Paulo diz que se você fala em língua é bom, muito bom que você fale em língua, mas se houver interpretação, melhor. E eu lembro do pastor Elenai Cabral uma vez, ele foi no culto e ele começou, isso é uma história que ele conta, e ele começou a pregar, aí daqui a pouco levantava um, profetizava, ele tinha que parar a mensagem. Aí depois ele continuava pregando, daqui a pouco levantava outro, e aí ele olhou para o pastor e falou, pastor, o que é isso? Ele falou, não, aqui é normal, Deus usa os irmãos na hora da palavra. Ele falou, ou os irmãos sentam e esperam terminar a mensagem, depois traz a mensagem de Deus, ou eu não vou pregar, porque assim não funciona, ou seja, tem que haver ordem, tem que haver um culto que tenha oração, tenha cântico, tenha louvor, tenha parte de adoração a Deus, o louvor parte da adoração a Deus, desde os tempos, antes dos séculos, até a consumação dos séculos, e não se pode ter essa bagunça, tem que ter ordem. Então, o que farei? Já falei, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento, 1 Coríntios 14 e 15, Jó capítulo 38, versículo 7, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, então o louvor é parte da adoração a Deus, desde antes dos séculos, até a consumação dos séculos, porque a Bíblia fala que o louvor continuará nos séculos. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparece como elemento de culto cristão em outra fonte paulina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz, persiste em ler, exortar e ensinar. Esta instrução é uma referência à leitura pública, que era uma leitura, inclusive, que acontecia nas sinagórias. As ofertas são partes da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento e faz parte da adoração a Deus, a oferta. E agora, trago os primeiros frutos do solo que tu ao Senhor me deste. Põe a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curva-se perante Ele. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 10. Segundo os Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E é interessante aqui nós pontuarmos que a oferta é uma oferta voluntária, você tem que fazer com amor e tem que ser a oferta que você também possa dar. Na nossa igreja, nós não exigimos que você pegue tudo que você tem e dê, pelo contrário. Você, como cristão, tem que dar bom testemunho. Então, se você dá tudo que você tem, você não vai pagar suas contas, você vai ficar devendo e aí depois vai vir o escândalo porque muitas pessoas vão olhar para você, você como cristão vai ser exemplo. E uma outra coisa que eu também chamo a atenção é na questão de você ofertar e dizimar na sua igreja. A igreja é aquela comunidade que você frequenta, é a igreja que você frequenta, é a igreja que investe no trabalho na comunidade, na igreja, inclusive, nos templos e tem as despesas como água, energia, telefone, a despesa administrativa com os funcionários. Então, você tem que contribuir na sua igreja. Tem pessoas que vão na igreja, mas contribuem para outra instituição ou para outra igreja, às vezes nem igreja, é alguma instituição. E isso, a Bíblia, ela está dizendo que você tem que trazer os seus dízimos e oferta à casa do tesouro. Não pode esquecer disso. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Esse é o objetivo da oferta, quando você dá oferta em dízimo na igreja. O tópico 3, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Sobre o tópico 3.1, nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmãs adorem a Deus com liberdade. Normalmente, você vai a um culto da nossa igreja, você ora depois da oração, você canta, geralmente são dois a três hinos da harpa cristã que são louvados a Deus. Depois vem a leitura da palavra, depois vem os grupos cantando, depois que os grupos terminam, no intervalo desses grupos cantando, se ministra e se tira oferta e dízimo, se recolhe ofertas e dízimo, melhor dizendo. E no final, depois da mensagem, aí tem a oração e a benção apostólica. Essa é a nossa liturgia, ela é muito simples. A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar a igreja, o que Jesus fez na sua vida. Normalmente, em uma igreja sede, é mais difícil isso acontecer porque tem muita gente, mas na igreja local, na igreja menor, na igreja de bairro, geralmente, os irmãos, eles vão lá testemunhar. E esse testemunho, ele serve como louvor e adoração a Deus e como também instrução e ensinamento para a igreja, como serve como uma lição para a igreja de aprendizado e traz um grande aprendizado para a igreja. E tem que existir os agradecimentos, até como forma de louvor, de adoração e de agradecimento a Deus pelo que ele tem feito na sua vida. Você não pode esquecer de agradecer a ele quando você recebe uma dádiva, uma benção. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bençãos que se contam nesses cursos. E a maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos. Hoje nós vemos isso. Muitos irmãos baseiam a sua fé nos relatos bíblicos. E são os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a benção atualmente. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão ou acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, ou se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum ou não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, que é quando Jesus está prestes a subir. E aí ele dá para subir aos céus e aí ele dá essa instrução para a igreja para pregar. E esses milagres, eles têm que acompanhar, porque os milagres continuam e a fé que nós temos nesses relatos bíblicos faz com que também desperte para que esses milagres também sejam registrados e aconteçam em nossas vidas. foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. Pegamos aí o censo de 2010, né? E nós vemos que a Assembleia de Deus ela cresceu aí 31,63% entre 2000 e 2010. O censo de 2020 não foi realizado, nós não sabemos como está a nossa igreja hoje no país. Mas isso demonstra aí o crescimento que o Espírito Santo através do seu o avivamento do seu poder tem feito na nossa igreja. O Deus que nos trouxe até aqui Ele mesmo nos conduzirá pelo Espírito até a vinda de Jesus. E nós cremos piamente nisto porque a nossa igreja ela depende de Deus ela depende do Espírito Santo. Essa adoração a Deus é em Espírito e em verdade. João capítulo 4 versículos 24 subtópico 3.2 culto pentecostal nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos em que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais cada um de vós tem salmo tem doutrina tem revelação tem língua tem interpretação isso está no capítulo 14 versículo 26 de 1 Coríntios. E é isso que acontece em nossas igrejas. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade pois vivemos essas mesmas experiências. Veja que nos versículos 27 até o 32 o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas de interpretação e de profecias. E aí quando ele fala que seria bom é bom que se fale em línguas mas se tiver interpretação melhor ainda que haja interpretação que haja profecia também na igreja fala em línguas é bom mas que haja também essa interpretação de línguas. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos e 1 Coríntios capítulo 14 versículo 24 e 25 diz mas se algum descrente se entrar algum descrente ou não instruído quando todos estiverem profetizando ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado e os segredos do seu coração serão expostos assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus exclamando Deus realmente está entre vocês então é comum que um visitante ele sinta realmente a presença de Deus porque o Espírito Santo está no meio de nós e ele tem que sentir realmente essa graça ele tem que sentir realmente esse poder de Deus atuando na igreja ele tem que se sentir realmente e se prostrar e adorar a Deus como Paulo fala na sua carta aos Coríntios e para concluir o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração nenhuma igreja pode invocar dizendo que tem a forma correta de liturgia de adoração de culto porque parece não ter sido com a preocupação do Espírito Santo é é importante dizer que não existe isso no Novo Testamento mas o apóstolo Paulo lhe dá as diretrizes lendo novamente conclusão o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica da adoração o que parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus com espontaneidade e principalmente reverência eu vivi numa época na igreja que não existia culto infantil e eu chegava no culto o meu pai já falava antes de sair de casa eu tinha que ir no banheiro eu tinha que beber água e depois nós íamos para o culto chegando no culto ele dizia chegou sentou não sai nem para tomar água nem para ir ao banheiro e realmente nós ficávamos as duas horas de cultos sentados ficávamos sentados e cantávamos participávamos do culto adorávamos a Deus quando terminava o culto íamos para as nossas casas eu não lembro da época que ou de algum momento que eu tenha usado o banheiro da igreja ou tenha usado ou tenha tomado água na igreja quando criança hoje é bem diferente as crianças muitas igrejas já tem o seu culto infantil já é bem diferente não quer dizer que você não deixe de adorar a Deus porque tomou um copo de água muitas pessoas estão doentes muitas pessoas eles vão à igreja e por conta da situação da saúde tem que tomar água mas aqueles que não tem necessidade não precisa estar buscando estar indo buscar água tem que tomar água porque duas horinhas de culto não vai matar você você não vai morrer por conta de duas horas que você deixou de tomar água né então nós não somos espectadores dos cultos como no teatro ou cinema antes participamos deles com cânticos congregacionais corais conjuntos e grupos e louvores dando glória a Deus e aleluia esse é o nosso papel no culto glorificar e exaltar a Deus agora nós vamos aí para o nosso questionário da lição o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia isto é a forma como adoramos a Deus qual o momento mais sublime na vida humana a adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana significa essencialmente o reconhecimento a celebração e a exaltação da majestade divina quem é o centro de nossa adoração o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas assembleias de Deus o que a exaltação paulina a comunidade de Corinto nos ensina sobre o culto que o culto não era entediante nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber como é a nossa liturgia a nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade que Deus abençoe que Deus vos abençoe tenha uma excelente semana e vamos orar por você Deus nós te louvamos Senhor te agradecemos por esta aula que seja aplicada em nossos corações que possamos Senhor seguir o ensinamento da tua palavra Pai dá uma semana abençoada para o teu povo cheia de graça cheia de vitórias para a glória do teu nome nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém e amém